Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre massacres, leis e mitologia. E o que tudo isso tem a ver com línguas mortas? Bem, é bem simples, mas vamos começar do começo. Todo mito é baseado em alguma dúvida ou raiz da realidade, e não poderia deixar de ser assim com a história da Torre de Babel. Conta-se que essa história foi adaptada de alguns mitos gregos e se encontra no Antigo Testamento, onde os descendentes de Noé, aquele cara que salvou um monte de bichos no barco, decidiram construir uma torre com a intenção de eternizar seus nomes. A torre seria tão alta, mas tão alta que alcançaria o céu. Nisso, eles provocaram Deus, que pra puni-los por desejarem um atalho pro paraíso, derrubou todos da torre, e confundiu suas línguas, onde cada um acabou por cair em lugares diferentes do planeta. Ainda restam hoje na Antiga Mesopotâmia várias ruínas de torres que foram estudadas como extremamente altas pro tipo de construção que era tido como padrão na época. E dizem que elas provavelmente foram a inspiração pra essa história. Mas parte do mito que condiz com a nossa realidade é a explicação dos povos antigos pra como e por que as pessoas falavam em línguas diferentes, dizendo que esta partiu de uma única. Pra ser justa, existiu uma língua chamada Porto Indo-Europeu, que há milhares de anos era falada na Ásia. Esse idioma deu origem a grande parte, mas não a todas, as línguas que conhecemos hoje em dia. E ela foi se diferenciando pelas migrações, adaptações e transformações feitas pelos seus falantes. Isso porque cada lugar demanda necessidades diferentes das pessoas que vivem lá. E o maior exemplo que eu tenho é dos esquimós, que tem mais de 40 palavras pra descrever o branco, o que não faria o menor sentido pra alguém que mora na América do Sul, por exemplo. Em Roma se formou a língua morta mais conhecida hoje, dado seu uso em grande parte dos RPGs, filmes e livros de fantasia. O latim, que hoje em dia já perdeu seu caráter de morto e desconhecido devido ao seu uso exagerado. E quando Roma caiu e os povos sob domínio romano se separaram, os locais começaram, através de pequenas mudanças, gírias e sotaques, transformar a língua em outra coisa, mantendo apenas o seu cerne de estrutura. E é por isso que dizem que o latim é a mãe do português, do francês, do italiano e do espanhol, por exemplo. Hoje em dia existem 7 mil línguas no mundo, mas você nunca vai ouvir a grande maioria delas, que estão concentradas em apenas 6% dos habitantes do planeta. O resto, como eu e você, só vai conseguir no máximo ouvir umas 400, se se esforçar. O nosso português brasileiro, bem diferente do de Portugal, demorou 200 anos pra se formar. E ele só existe como conhecemos porque o governo português foi o último país que matou uma língua através de uma lei. No fim do século XVII, o Tupinambá foi proibido de ser aprendido ou falado por qualquer pessoa presente no nosso território em áreas comerciais, sob a pena de morte. E ocorreu de fato um massacre por um tempo com vários indígenas, que falavam escondido, sendo pegos e executados. Assim como mexiços. Isso porque era muito mais fácil pros europeus aprenderem o Tupi e usarem expressões que misturavam as línguas do que o contrário. E se não fosse esse decreto, provavelmente grande parte das nossas expressões de uso comum seriam uma mistura dos dois dialetos. Hoje no Brasil, 216 línguas são faladas no país. E 201 são indígenas. Porém, dessas 201, 153 correm o risco eminente de se tornarem línguas mortas e extintas nos próximos 50 anos. E existem vários modos de se matar uma língua. Tem a morte gradual, onde gradualmente o povo falante da língua vai deixando de usá-la aos poucos. Tem a morte ascendente, que é quando alguns grupos de pessoas param de falar o idioma e outros grupos passam a fazer o mesmo. Tem a morte descendente, que é quando o governo ou a elite de um povo passa a adotar o idioma como oficial. E a partir disso, o uso da língua anterior morre. E tem a morte súbita, que acontece por causa de guerras ou catástrofes naturais, que exterminam todos os falantes. De maneira geral, uma língua morta é classificada assim porque ela não é mais usada no dia a dia. E mesmo que ela seja chamada de morta, ela ainda pode ser escutada e aprendida por falantes de outros idiomas. O que eu considero mais triste é o que acontece com línguas extintas, que como o nome sugere, não existe mais ninguém que fale aquela língua e não existem registros suficientes dela para que ela possa ser estudada ou aprendida. Ou seja, aqui no Brasil, grande parte das línguas indígenas não foi morta, foi extinta. E muitas estão na beirinha, prestes a ser, por falta de iniciativa de registros e morte dos falantes. Onde seus descendentes passam por um aculturamento de aprender português. Uma coisa importante que eu quero que entendam é que quando uma língua morre, não é só um sistema de comunicação que se perde. É toda uma cultura de um povo. E pra explicar melhor isso, é só tentar traduzir uma piada de inglês pra português. É toda uma simbologia, mitos, modo de pensar e estrutura que se perde. E citando algumas línguas mortas que não estão extintas, tem o anglo-saxão, que acabou virando inglês. O antigo egípcio, que era escrito em forma de aeróbifos, que de algum modo mágico conseguiram traduzir. O aramaico, que era muito usado na bíblia do oriente médio e tá muito próximo da extinção por morte gradual hoje em dia. O grego antigo, ou grego micênico, que foi substituído pelo grego moderno. O nórdico antigo, que já foi a língua mais falada da Europa no século 9 e virou a base do norueguês, sueco, dinamarquês, ferroês e islandês. E o sânscrito, que era usado em muitos textos religiosos e mesmo sendo uma das línguas oficiais da Índia, menos de 5% da população fala em sânscrito propriamente, sendo mais utilizado em livros no hinduísmo, budismo e jainismo. Mas reply, não tem o que fazer? Todas as línguas estão condenadas? Olha, eu não posso dizer que não, mas de 7 mil línguas que a gente tem ideia que existiram, apenas uma que passou pelo processo de morte conseguiu voltar, o que é bem irônico dada a natureza dessa língua. E eu tô falando do hebraico, que depois de ter os seus falantes perseguidos e rechaçados, conseguiu ressuscitar por conta da sua distribuição demográfica e organização religiosa, onde no território onde seus últimos falantes decidiram se abrigar, ele passou a não disputar espaço com nenhuma outra língua grande, sendo utilizado oficialmente também por imigrantes que adentravam suas terras, como demonstração de respeito, meio que exigida por lei na época também. E não dá pra comparar a adaptação de uma língua pra outra com a morte da mesma, porque a morte traz prejuízos culturais irreversíveis, a adaptação não. E existe uma curiosidade na língua também, que de uma hora pra outra, uma língua que não era importante pode passar a ser crucial, como foi com o italiano, que só passou a ser relevante depois de ser usado por Dante no livro da Divina Comédia, já que antes ele era considerado uma língua suja, usada apenas por pobres. Hoje existe a ascensão do inglês, dada a potência mundial que é os Estados Unidos, mas a dominância do idioma depende muito da manutenção deste com seu status. E quem sabe o que o futuro reserva, certo? Todas as línguas são passíveis de morte, até porque um dia a humanidade como conhecemos, a Terra, o Sistema Solar, vão acabar. E o que me conforta é que mesmo que todas as línguas e a humanidade sumam, existe uma sonda especial saindo do Sistema Solar logo logo, com o registro das 200 línguas mais faladas gravadas, num CD de ouro, junto com várias imagens, que como dizem por aí, valem mais que mil palavras. E bem, te vejo no próximo vídeo, até mais! E aí